É por causa da rachadura da máscara, eu recobri o controle dos meus próprios pensamentos, mas ainda não dá pra desafiar os comandos. As minhas memórias ainda estão sendo controladas pela máscara, mas eu tenho certeza que tem alguma coisa que eu tinha que fazer. A CIDADE NO BRASIL Só me faltava essa, será que uma única rachadura pode fazer com que eu seja atacado por outros mascarados? Isso pode ser um problema, com oponentes que podem desviar de bolas. Bom, de certa forma é impressionante. Ah, lembro de bastante coisa agora. No final das contas, parece que Ulicka Rondio é meu amigo. Eu fui pego. O inimigo é um mascarado. Ele tá uns 150 metros daqui. A arma dele é a mesma que a minha. Achei ele. Peraí, que doideira. Desde quando eu consigo desviar de tiros de rifle? Essa é uma habilidade sobre-humana. Questionar quem é o meu verdadeiro eu nesse momento é um pensamento trivial. O que importa agora é que eu sou o sniper mascarado. Nosso desempenho e habilidade para desviar são praticamente os mesmos. Entretanto, estando em um lugar mais baixo, eu tô em desvantagem. Só que, ele deve sofrer uma inferência maior do vento. Se o vento estiver do meu lado... Tudo o que existe nesse momento, existe apenas para aquela pessoa. Eu não sou muito popularizoso! Aaaaaaah! Ok. Droga! Será que já era pra mim? Antes que eu pudesse tirar essa máscara. Antes que eu pudesse saber quem eu sou de verdade. Antes de... Eu poder vê-lo novamente. Eu vou morrer aqui. Você tá absurdamente patético nessa situação. Isso quer dizer que eu sou o vencedor. Peraí. Eu lembrei. Quando nós dois éramos menores. Nós prometemos que íamos acertar as coisas com um tipo de jogo. Um jogo ridiculamente bobo e idiota. Mas se termina... Qual de nós vai ter uma vida legal? Hã? O quê? Acerta bem aqui! Você consegue, não consegue? Eu não vou implorar pela minha vida. Nem me suicidar. Eu vou me entregar ao inimigo. Que tal? Me fala se isso não é um jeito legal de morrer. Caramba! Que inverno de cima! Sniper, pena branca. Se você encontrar com a Yuri Honjo ou com ele. Eu quero que diga isso a todos. Que eu... Me mantive vivendo uma vida legal até o final!